Vamos ver quais são as três revelações da espiritualidade para a sua vida? Opção 1, Dona Maria Padilha. Opção 2, Pão Bojira Cigana. Opção 3, Seu José Pelintra. Opção 4, Senhor Tranca Rua. Revelações urgentes para a sua vida. São três revelações que serão feitas. Adapte a sua situação, faça a sua escolha. Mentaliza e vamos ver as três revelações quais sonhos, tá bom? Traz a sua energia para cá. Quero lembrar vocês da promoção de Respondo 5 Perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Vagas limitadas. Opção 1, Dona Maria Padilha. Quais são as três revelações que a Maria Padilha vem trazendo para você no dia de hoje? Primeira revelação, salve Dona Maria Padilha. Mentaliza aí, pessoal. Foca na energia para que nós possamos sim descobrir qual é a primeira revelação que a Dona Maria Padilha vai trazer para você no dia de hoje. O canal, você já sabe, é o canal da Coruja Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte aqui, preste atenção. Maria Padilha fala que um aliado, uma pessoa leal a você, vai te trazer uma oportunidade de trabalho onde você vai sim ganhar dinheiro. E esse dinheiro é um dinheiro que você está pedindo muita espiritualidade. Vai ser uma abertura de caminho para você. Para algumas pessoas vai ser sim um emprego, energia de um emprego. Pode ser energia também de uma concretização, de uma venda. Ou realmente você comprando alguma coisa. Adapte a sua situação. Mas é através de um amigo que é leal a você. Pode ser através de um amigo espiritual. Pode ser através de um amigo mesmo, pessoa física ou uma amiga. Não importa. Alguém te ajudando a conseguir realizar aí um sonho. É um sonho que você quer muito. É um sonho que você já deseja há bastante tempo. Primeira revelação da Dona Maria Padilha para você. Aqui do número 1. Segunda revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida. Do número 1. Dona Maria Padilha falando aqui que você vai ter vitórias com uma pessoa que você pensa muito. na área amorosa. Você vai ter uma união com essa pessoa que você quer. Maria Padilha fala. Você está pensando numa pessoa que você vai ter vitórias com ela. Vem momento de muita paixão, de muito desejo. Ela fala para você acreditar na sua capacidade, confiar na sua capacidade. Que você vai ter uma grande oportunidade amorosa com essa pessoa que você quer. Maria Padilha vai mais além. Dona Maria Padilha fala que vai vir notícias dessa pessoa. Ela vai agir com rapidez. Vai se comunicar. Notícias inesperadas vão chegar até você. Essa pessoa vai te fazer algum tipo de convite. Vai ser uma oportunidade que a Maria Padilha pede para você ter leveza e aceitar. Entendeu? Segunda revelação da Dona Maria Padilha para você. E agora, terceira revelação da pombogira da Dona Maria Padilha para a sua vida. Preste atenção aqui nessa revelação que é importante. Dona Maria Padilha fala que sua vida vai passar por um ciclo novo. Aonde as suas derrotas, aonde as suas fraquezas, aonde os seus defeitos, sua energia ruim, realmente ficarão para trás. Você está entrando realmente agora num ciclo de renovação, um ciclo de mudança. Você vai se enjoar de muitas pessoas, vai se enjoar do lugar que você mora, você vai se enjoar da sua rotina. Por quê? Você agora está indo para um outro patamar. Você está agora num período de realizações. Um período de sorte grande. Novas oportunidades irão se realizar na sua vida. Virão para você novas oportunidades. Por quê? Você está com uma energia de manifestação de prosperidade. Energia de manifestação positiva. Você fez alguma coisa ou está fazendo alguma coisa para se positivar e isso já está sendo aceito pela espiritualidade. Vem um ciclo maravilhoso de muita sorte nos seus caminhos, de muito brilho, de muita satisfação, de muita alegria. Só que a Maria Padilha alerta para você se afastar de pessoas negativas, cuidar mais da sua vida, esqueça a vida dos outros. Que você vai longe. Guarde segredo das suas conquistas, só fale depois que serem concretizadas. Salve Maria Padilha, hein? Eita, Lelê! Olha que coisa forte, hein? Deixe o seu nome aí nos comentários. Deixe o nome das pessoas que você gosta. Para que a Dona Maria Padilha abençoe o seu caminho, abençoe a sua vida ainda mais, tá bom? Bom, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e deixe o seu like. Lembrando a vocês da nossa promoção de 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, ok? A resposta é ver a gravação de vídeo, de áudio, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos agora para a Pombogira Cigana. Salve Pombogira Cigana. Mentaliza essa energia maravilhosa da Pombogira Cigana. Salve Dona Pombogira Cigana, pessoal. Mentaliza a Pombogira Cigana e vamos ver. Três revelações da Pombogira Cigana para você nesse momento. Entre em sintonia com a Pombogira Cigana. Primeira revelação da Pombogira Cigana para a sua vida. Olha, as moças falam mesmo, tá? Preste atenção aqui no recado que está sendo dado. Pombogira Cigana fala o seguinte aqui. O momento é para você parar de orgulho. O momento é para você deixar de ser uma pessoa autoritária, de uma pessoa mandona. Pombogira Cigana pede para você reconhecer os seus erros também. Vem uma surpresa nos seus caminhos com uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta. Uma realização, uma pessoa leal a você. Essa pessoa tem amor e ela volta para a sua vida agora, tá? Vem uma energia de amor, uma energia de satisfação. Eu vejo você entrando numa harmonia com essa pessoa, você realmente conseguindo a alegria que você tanto queria na sua vida. Tem que perder o orgulho. Essa pessoa voltando para a sua vida, voltando mudada, voltando diferente. Entenda o que vai ser falado aqui. Pombogira Cigana fala, você pediu essa pessoa de volta. Então, você aceite ela como ela é. Se a pessoa voltou para você ou vai voltar, como está sendo falado aqui, não jogue nada na cara dessa pessoa, não toque em assunto do passado. Gente, a pessoa voltou, então você esqueça tudo o que aconteceu. Se não, não vai dar certo. Se não, é melhor nem ter volta. O recado aqui é simplesmente esse. Quer de volta, então, dê um reset aí, esqueça tudo o que aconteceu e bola para frente. Para que possa dar certo esse relacionamento. Segundo recado da Pombogira Cigana para você. Canal Enigma do Oriente. Bom, a Pombogira Cigana aqui, ela é muito objetiva quando fala da sua área espiritual. Aqui, quem escolheu esse montinho, são pessoas que estão passando por guerras espirituais, por magia, por feitiço. Por isso que muitas coisas travam o seu caminho. Provavelmente aqui, o seu caminho financeiro, vou falar pelo menos financeiro, ele deve estar travado. Toda vez que você está perto e aconteceu alguma coisa boa, pum, volta. As coisas, a sua energia não fica muito boa. Você está sempre com a energia baixa. Você está sempre com o irritado, é um irritado. Desanimado. Essa é a energia desse feitiço aqui, tá bom? Procure alguém da sua confiança para fazer uma abertura de caminho. Faça um jogo. Não precisa ser eu, não, gente. Pode ser qualquer pessoa, mas procura uma ajuda, meu amigo, minha amiga. A pombogira cigana não erra quando ela manda o recado, tá? Vamos para a terceira. Eu fiz uma besteirinha aqui, eu vou dar uma embaralhada. Porque falta um recado, eu juntei os baralhos. Me distrair? Para tu ver a energia que é, o negócio aí que saiu aqui, que a pombogira cigana trouxe. Vamos lá. Último recadinho da pombogira cigana. Bom, o último recadinho para você é o seguinte. Tem a ver com o primeiro que eu falei. Você tendo vitórias no relacionamento, essa pessoa se comunicando com você, a pessoa que você quer, o desgaste acabando e ela voltando para os seus caminhos. Essa pessoa vai voltar, tá? Sua área amorosa vai ter, sim, um novo momento aí. Então, limpe-se na energia que eu te falei, tá? Para você ter essa pessoa aqui. A pombogira foi realmente fenomenal agora no recado. Agora, como sempre, né? Coloque o seu nome no sexto de oração para que a pombogira cigana abençoe o seu caminho. Que ela traga para você tudo que é seu por merecimento. Tá bom? E participe aí da promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo. Agora é ele, gente, ó. Senhor José Pelintra. Salve o seu Zé. O seu Zé Pelintra vai trazer agora 3 revelações para você, hein? Olha só, hein? Que responsabilidade. Que privilégio. O seu Zé trazendo aí 3 mensagens para você. 3 revelações. Que auxílio você está tendo agora, né? Quem ama o seu Zé, coloque nos comentários aí. Saravá, seu José. Salve a sua força. Vamos ver com o seu Zé quais são as 3 revelações? Primeira revelação que o senhor José Pelintra traz para você. Eita, Lili, que coisa boa. Bom, o senhor José Pelintra traz para você o seguinte recado. Acredite em você, no que você está pedindo. Tenha fé. Você pediu, você vai ter, tá? Uma novidade na sua vida amorosa. Você conhecendo o amor da sua vida. Uma pessoa leal. Uma pessoa verdadeira. Uma pessoa amiga. Uma pessoa que vai querer ter uma família com você. Que vai te trazer alegria. Vai te trazer plenitude. Vai te trazer muita sorte, tá? É o reencontro de outras vidas também. Você é essa pessoa aí. Você vai conhecer ou você já está conhecendo. Tem gente que já está conhecendo. Essa pessoa chega entregando o coração dela para você. É uma pessoa maravilhosa. É uma novidade maravilhosa. Vocês vão ter muito desejo um pelo outro. Uma atração fora do normal. Mas quem está te trazendo é a espiritualidade. Por quê? É o sonho que você sempre pediu. Seu José Pilintra fala que você estava sendo preparado ou preparado para conhecer essa pessoa. E aqui é o seguinte. Vai ser bem melhor do que a pessoa do passado que magoou você. Seu José fala que vem um momento aí onde você vai ter uma felicidade no amor que você nunca teve na sua vida. Aí você vai agradecer a espiritualidade por tudo que você passou. Você vai agradecer por não ter dado certo às outras pessoas. Porque essa pessoa é tão especial. Você não vai nem querer saber das outras. Segundo recadinho do seu Zé. Seu Zé fala mesmo. Seu Zé confirma novamente. Vem e encontre aí para você. Você vai ter que escolher entre duas pessoas. Vem uma pessoa do seu passado também te perturbar agora. Vem amor. O amor está presente na sua vida. O amor vai acontecer. Parece que você vai se encontrar com uma pessoa que sente muita saudade de você. Sente a sua falta. Já te conhece. E tem essa pessoinha nova que está chegando também. Seu Zé fala. Não seja malandro. Não seja malandra. O sol também queima. Tá bom? Não engane ninguém para você não ser enganado. Seu Zé está falando para você. Faça uma escolha. Siga realmente um caminho. Não queira seguir dois caminhos. Um caminho vai te dar estabilidade. Vai te dar a família que você tanto quer. Não engane ninguém. É o recado do seu Zé. Malandra aqui só um, né, seu Zé? Salve, seu Zé. Terceiro recadinho do seu Zé para você. Salve, senhor Zé Pelinda. Bom, o senhor Zé Pelinda fala aqui, preste atenção. Aqui, gente, vai ter uma abundância na sua vida de prosperidade. Vem uma harmonia, uma estabilidade na área financeira para você. Vem um equilíbrio muito forte na sua área financeira, onde vai ser um novo início, tá? Vai ser realmente uma nova oportunidade na sua vida. Muitas pessoas aqui estão trocando de emprego ou vão iniciar um trabalho ou iniciar um projeto. Adapte a sua situação. O seu Zé só fala para você ser esperto, entendeu? Não acreditar em qualquer pessoa. Ser esperto ou ser esperto. Vem um momento muito bom na sua vida. Depois dessa queda que você teve, ou dessa estacionada, foi um alerta para você saber quem você vai valorizar agora, né? Não queira ajudar todo mundo, que não tem como. A gente só ajuda quando a gente está bem. Então, o mais legal aqui é que o seu Zé manda te dizer que vem alegrias no seu caminho aí, tá bom? Concretização de estabilidade nos seus caminhos. Gostou do homem? Esse é o seu José Pilintra. Firme e forte, né? Eu estou na pegada do seu Zé. Papum! Gente, deixe nos seus comentários aí o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, vá participar da corrente de oração do seu José Pilintra, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Participe da nossa promoção de Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Opção 4, o poderoso senhor Tranca Rua. Se é o negócio, seu Tranca Rua, dá licença. Vamos ver os três recados do senhor Tranca Rua para você no dia de hoje? Quem tem, tenha. Salve, seu Tranca Rua. Traz o recado, meu mestre, para essa pessoa que está precisando. Salve a sua força, meu senhor. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Salve, seu Tranca Rua. Salve a sua banda. Senhor Tranca Rua, tem uma mensagem para você. Vamos ver qual é. São três mensagens para você. Presta atenção aqui no recado do senhor Tranca Rua. Eu sigo a minha intuição para dar os recados também, tá, pessoal? O senhor Tranca Rua fala que ele tirou uma coisa que não vale a pena da sua vida para te dar o melhor. Você acredita? Coloque amém nos comentários aí. O senhor Tranca Rua trazendo para você uma pessoa nova que vai trazer para você tudo o que você mais quis na sua vida. Felicidade vai trazer amor, vai trazer a sorte, vai trazer a realização que você merece. O senhor Tranca Rua fala, eu tirei quem não presta e vou trazer um muito melhor, ou uma muito melhor. O senhor Tranca Rua abrindo seus caminhos, meu amor. Trazendo para você uma pessoa que vai fazer a diferença nos seus caminhos. Porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Vem o melhor para você, tá bom? Saravá, senhor Tranca Rua, primeiro recado fortíssimo. Segundo recado do senhor Tranca Rua para a sua vida. Segundo recado do senhor Tranca Rua na sua vida. O senhor Tranca Rua falando para você o seguinte, você esperou, né? Você esperou e agora você vai ter aqui, ó. Prosperidade financeira, vem dinheiro para a sua mão. Vem a hora da colheita. Um trabalho novo, uma nova oportunidade. Você estava esperando uma oportunidade já há um tempo, você vai adaptar a sua situação aí. Alguém te ajudando, você fazendo parcerias e com isso você tendo um equilíbrio financeiro, uma estabilidade. Ou seja, seus problemas financeiros vão ficar para trás. Ciclo novo, vida nova, momento novo. O melhor para a sua vida vai acontecer. O senhor Tranca Rua traz o recado para você. Mudanças, novidades no seu caminho. A mudança, a chance que você esperava acontecer está vindo. Gente, o senhor Tranca Rua, ele abre e fecha os caminhos, tá? E ele está dizendo que o seu caminho está aberto. Nada melhor, ninguém melhor do que o senhor Tranca Rua para falar isso para você. Última mensagem do dia do senhor Tranca Rua para você. Salve, senhor Tranca Rua. Olha isso, gente. Presta atenção, gente. Agradeça desde já. Pessoal, é exatamente isso. O senhor Tranca Rua pede para você ser esperto ou esperta. Mude a forma que você leva a sua vida. Pare de falar da sua vida. Seus caminhos estão realmente abertos. E estabilidade, segurança, realização de sonhos. Aqui fala, procure, procure se valorizar. Procure valorizar o que vai vir para você aí na área financeira. Vem início maravilhoso. Vem uma oportunidade de ouro nos seus caminhos. Vem uma melhora muito boa. Volte no canal e deixe seu comentário. Se o senhor Tranca Rua não abriu seus caminhos, eu mudo de nome, gente. Eu confio. Ó, salve o senhor Tranca Rua. Salve o meu pai. Que o senhor Tranca Rua abra os seus caminhos, como aqui está sendo falado. Eu creio. Se você crê, coloque nos comentários. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Gratidão. E aí